Porque o pessimismo tem um defeito estrutural que eu quero lembrar aos senhores. O pessimista é sempre parte da avaliação do problema. O pessimista jamais é parte da solução. Problema teológico, né? Porque ela se suicidou. E Santo Agostinho teve que dar uma resposta. Como é que alguém que se suicidou vai para o céu? Ela é um problema teológico. Bem, pediram-me que falasse, e eu decidi falar num estilo bem direto, olhando para você, sem utilizar nenhum recurso de PowerPoint. Pediram que eu falasse sobre esse tema, empatia, sociedade brasileira, ética, nesse momento específico. Um momento que nós estamos marcados por uma incerteza imensa nesse país. Por exemplo, não sabemos quem nos governará em 2018. Se seguirmos a tradição, será o pior possível, mas ainda não foi pensado quem é o pior que possa ocupar o espaço. Nós vivemos uma certa crise, que os senhores sabem muito bem, temos uma inflação de 7% ao ano, que assusta os mais jovens. Porém, lembrando que gente que tem a minha idade já pegou 84% ao mês, no último mês do governo Sarney. 84% ao mês, torna uma inflação de 7% ao ano, quase que um projeto de estabilidade política. Nós temos um desemprego muito alto, 12 milhões de jovens brasileiros. Não encontram espaço no mercado de trabalho, eu disse 12 milhões de jovens, porque quase 60% deste número é formado de pessoas com menos de 27 anos. Jovens desempregados constituem, como foi o caso da Espanha há pouco tempo, uma faceta trágica, porque se retira do jovem a esperança, depois de anos de esforço, preparo, que ele quer entrar no mercado de trabalho e não consegue. Jovens sem esperança são com frequência jovens que apelam a pensamentos radicais ou a práticas radicais. A esperança é uma das coisas que freia o radicalismo. Eu me preocupo mais com o desemprego do que com a inflação. Assisti na última semana, praticamente, a fala de dois grandes economistas brasileiros, e eles me garantiram, de diversas formas, que a crise talvez é possível, existe a chance, nota-se a hipótese, vislumbra-se a possibilidade, nebulosa no futuro, hipotético, que talvez é possível que ela tenha começado a passar. Foi isso que com certeza me afirmaram dois economistas, que não será pior. Por quê? Prevíamos há pouco tempo no Brasil, o pessimista é aquele que estabelece para mim um patamar de realidade, importante porque ele lembra que as coisas podem dar errado. Uma empresa, um profissional liberal ou uma família podem falir por excesso de confiança, ou seja, pela falta de um pessimista. É muito importante ter um pessimista na equipe, mas no máximo um, apenas um, nunca mais do que um. Para eu solucionar um problema, eu necessito, isso implica, que eu tenha uma dose de utopia, de esperança e de projeção no futuro. O que é utopia? O termo que o ministro inglês de Henrique VIII, Thomas Moros, escreveu no século XVI, criou essa palavra do grego, utopos, não o lugar. Para caracterizar um período que viria depois, um período marcado pelo perfeito progresso de uma ilha maravilhosa. Utopia sempre teve uma função essencial, que é corrigir o tempo atual. Se nós não desejarmos uma sociedade perfeita, nós não teremos nenhuma melhora social. A utopia é a projeção de que eu devo fazer num hospital 100% de prevenção ao risco da infecção hospitalar. Porque se eu tomar medidas para que 100% não ocorra a infecção, talvez ela ocorra em 10, 20 ou 30%. Mas se eu disser aos responsáveis, dêem uma limpadinha geral, tá bom assim. Se eu não estabelecer essa utopia, eu destruo a qualidade, eu destruo a possibilidade. Utopia é fundamental. Todos que estão aqui nessa plateia, ao casarem, desejavam a mais intensa felicidade com a melhor pessoa que conseguiram encontrar. E acabaram casando. Platão adverte, através de uma fala que ele pega de Sócrates, que nada escreveu, que se você está em dúvida entre casar e não casar, não tenha essa dúvida, porque você se arrependerá de qualquer jeito. Tanto faz. Quem casa se arrepende, quem não casa também se arrepende. Se prefere uma opinião mais dura, casamento se assemelha ao submarino, pode flutuar, mas foi feito para afundar. Ele pode flutuar. Ele tem capacidade de ficar em cima algum tempo, porém, sua natureza é submergir. Bem, isso não se aplica aos casais felizes que estão aqui, não? Estão felizes na primeira fileira de mãos dadas. Que emocionante, que emocionante. Primeira fileira, parabéns. Vamos fazer uma onda de energia para os casais felizes. Quando eu caso, eu estabeleço uma utopia. Um casamento católico, ao dizer ao padre, é por toda a vida que eu quero, aceitarei, educar, na fé de Deus, os filhos, que eles vieram a me confiar, eu estou estabelecendo uma utopia. Quando toca a ave maria e eu coloco o dedo na aliança, as pessoas choram, especialmente os do signo de câncer. Vocês já notaram que câncer chora até a inauguração do supermercado. Vocês já notaram? Isso, não é? Nós aquarianos nunca, mas os cancerianos, piscianos, água, choram. Plantam uma samambaia, choram. Partem um pão, choram. É uma raça emotiva. Mas metade da igreja está emocionada, mesmo que metade da igreja esteja formada de pessoas que disseram a mesma coisa diante do padre e disseram algo distinto diante do juiz alguns anos depois. E não obstante, continuamos a casar. E casamos de novo. E casamos até o último momento, porque nós acreditamos na utopia da felicidade. Dá para viver sem utopia? De forma nenhuma. A vida sem perspectiva é uma vida terrível. A vida utópica estabelece a perspectiva. No Brasil, em particular, temos que ser utópicos com a política. Porque chegamos a um ponto muito bom. Não pode piorar. Esse é um ponto muito bom. A partir de agora, só pode melhorar. Não pode haver mais escândalos de corrupção. Não há mais pessoas a serem atingidas. Temos que apenas ampliar Curitiba e estabelecer uma série de medidas que a tornem uma cidade capaz de receber mais gente. Porque temos ainda capacidade em Curitiba. Porém, a utopia é fundamental. Se eu não estabeleço a utopia de que através de um trabalho voluntário, como o que vocês fazem, através de um trabalho como Sorriso do Bem, eu possa modificar o mundo. O que modificou o mundo no passado? Gente que acreditou na utopia. A utopia transformou o mundo num paraíso? Não, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Mas evitou que o mundo virasse um inferno. Isso é bastante. Isso é muito. Isso é forte. Com a utopia eu evito o inferno. Sem a utopia, eu não garanto o paraíso, mas evito. Então, que a vida chegue a um patamar melhor. O mundo é feito de pessoas que apostaram nessa melhoria. Eu digo, disse, digo com frequência, ontem mesmo no Roda Viva, que como professor e tendo contato com jovens, eu, Leandro, estou condenado à esperança. Cada função tem um carisma. A função do professor envolve esperança. Se eu não tiver esperança, eu não posso entrar na sala de aula. Há médicos como o obstetra, que estão condenados à esperança. Porque a cada momento da sua vida profissional, ele vê surgir uma nova vida em meio a alegrias profundas. Outros médicos, como proctologistas, por exemplo, têm uma maior dificuldade com a esperança. Porque seu ponto de vista médico é sempre um pouco mais centrado. Não nas partes mais notáveis da criação, mas também importantes, fundamentais. O que seria de nós, sem proctologistas. Porém, a esperança faz parte da função de quem trabalha com seres humanos. Eu, professor, os senhores nas suas funções, trabalhamos com os seres humanos. Aqui consta o primeiro grande desafio de toda atividade humana. Que desafio é esse? Os seres humanos são diferentes entre si. Os seres humanos são distintos. E eu jamais sentirei a dor de um outro ser humano. Porque os mecanismos celulares e cerebrais nervosos e emocionais que conduzem a dor são exclusivamente individuais. Eu posso chorar pela dor de um filho. Eu posso lamentar a dor de um ente querido. Porém, a dor é da pessoa. Eu jamais sentirei essa dor. A dor pertence a cada um. E mais, a diferença de cada um na percepção do frio, do calor, da fome e da dor. Quando alguém me diz que está com frio, eu sequer consigo avaliar se esse frio é similar ao frio que eu sinto. Talvez não seja. Como gaúcho e amante do frio, quando eu digo que estou com frio, eu estou no Canadá, está 27 negativo. E eu digo, eu estou com um pouco de frio. As pessoas, aquilo que extinguiria a vida de outras áreas do planeta. Nem o frio, nem a dor, sequer a alegria comunica qualquer coisa. Temos uma barreira institucional, uma barreira formal, uma barreira, vou usar apenas uma palavra complicada hoje, em filosofia chamamos barreira epistemológica, uma barreira de acesso ao conhecimento do outro. Por isso que tanto a filosofia, quanto a psicanálise, quanto as religiões, trabalharam esse difícil exercício do contato com a alteridade, do latim alterum, o outro. O contato com a diferença. Sempre foi complicado. Piorou nos últimos anos. Comecei citando as pessoas de câncer. Se eu disser a qualquer um dos senhores que eu sou de aquário, o que eu ouvirei como resposta? Eu sou de libra. Eu sou de peixes. Se eu disser a qualquer um dos senhores, Ah, o meu mais velho tem 19, eu ouvirei. O meu tem 21. Ninguém escuta ninguém. Eu, Leandro, acordei às 6. Aí eu acordei às 5. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente, pois nenhum de nós escuta o que o outro diz. Se eu disser aos senhores uma idiosincrasia, uma característica minha, absolutamente irrelevante, mas para fins de exemplo significativo. Que eu, Leandro, abomino, detesto, execro o gosto do coentro. Sei dizer coentro em nove línguas para poder rejeitá-lo em todos os lugares do mundo. Há uma mutação genética que dizem que 10% da humanidade sente o coentro como sabão. E eu possuo essa mutação num grau enorme. Sofro na Tailândia, sofro na moqueca capixaba do Espírito Santo, sofro no México, sofro naqueles lugares para quem o coentro é uma coisa fabulosa. E eu, Leandro, tenho que entender que há pessoas que compram coentro e colocam aquilo na comida do próprio filho. E oferecem ao filho, como Alcibíades ofereceu a taça de cicuta a Sócrates, e oferecem ao próprio filho uma coisa dessas. Eu, Leandro, jamais vou poder expressar a náusea que me causa o cheiro e o gosto do coentro. E eu vou ter que entender que há pessoas que adoram coentro e enchem a comida de coentro. E que no belo estado do Espírito Santo, preenche-se a panela de barro com coentro e tempera-se com um pouquinho de peixe, que é para não estragar o gosto do coentro, que é a moqueca capixaba. Ora, eu jamais vou entender o gosto alheio, porque, por definição, todas as vezes que alguém me ofereceu um gosto, ofereceu uma experiência única de alteridade. No Himalaya, experimentei chá de manteiga de yak. O yak é um boi almiscarado, típico das montanhas do Tibete. Dele sai um leite, passe uma manteiga, pega-se uma colher daquela manteiga, dissolve na água quente, fica uma camada de gordura líquida, o cheiro é de um animal selvagem. E os tibetanos veem naquilo uma bebida fabulosa. Eu não compartilho da mesma ideia. E você entra numa simpática casa, porque os tibetanos são todos um povo extraordinário, ele lhe oferece o chá de manteiga de yak. E você precisa tomar aquilo. Na medicina tradicional indiana ayurvédica, uma das terapias é tomar sua própria urina pela manhã. Eu prefiro morrer de todas as doenças. Não sei se escova depois os dentes com um pinho sol, não sei o que você faz depois de uma coisa dessas. O gosto culinário, o gosto médico, o gosto sexual, o gosto estético de cada um, é único e irrepetível. E eu não consigo entendê-lo, apenas posso dizer que é diferente. E não obstante, eu sou obrigado a conviver em comunidade e negociar permanentemente de detalhes a grandes questões. Num momento em que o narcisismo das pessoas disparou. Num momento em que ninguém mais escuta ninguém e que esse narcisismo se tornou uma referência importante para todo mundo. Num momento em que as pessoas usam no Brasil a exaustão, ad nausen, a expressão fulano me representa ou fulano não me representa. Essa expressão não significa apenas que eu gosto, mas que ele está no meu lugar, uma representação. E ao dizer isso eu estou afirmando que o ideal seria eu estar lá. Mas como eu não estou, fulano me representa. É comum eu ouvir na minha página na internet alguém que diz, diga, eu gostava muito de você, mas você disse essa frase, agora você não me representa. Eu agradeço. E tenho certeza que tanto a pessoa como eu sobreviveremos ao impacto desta pessoa abandonar a minha página. E seguiremos nossas vidas pesarosas, melancólicos, mas catando os carcos dessa relação destruída entre um completo desconhecido num avatar e a minha pessoa. Uma frase muda o que você me representa ou não me representa. Uma única ideia contamina toda a minha opinião. Olha, eu votaria em tal candidato a prefeito, mas não gosto da religião dele. Mas eu gosto menos ainda do outro. Então eu vou votar nisso. Então eu vou votar em branco, porque nenhum me representa. O problema não é o debate político, inclusive o uso político e absolutamente lícito do voto nulo ou do voto em branco. Resposta, inclusive, a nossa idiotice de manter o voto obrigatório. O que eu digo para os outros é que ele tem que ser igual a mim. E isso traduz muito do que eu sou. Isso traduz muito dos meus valores. Não tem como eu sentir de fato ao outro. E é por isso que desde a Grécia e passando pelas religiões monoteístas, em particular o cristianismo, que domina no Brasil e na Europa Ocidental, por enquanto, por isso que nessas religiões monoteístas se trabalha muito o conceito desse patos, desse sentimento, que eu posso ser antipático. Eu sou contrário à sua identidade, ao seu sentimento. Eu posso ser junto, simpático. E eu posso ser inclinado a, num sentido de inclinação, de empático. A empatia não é a garantia que eu vá sentir o que você sente. Quando o dentista me diz vai doer um pouco, eu peço para ele definir esse advérbio. O que é um pouco? Quer dizer, estamos comparando com Auschwitz ou com uma creche normal. Onde é o limite do doer um pouco. Bem, quando eu digo que dói ou não dói, eu tenho que estabelecer comparações. Dói comparado com um cálculo renal, considerado uma das dores mais atrozes. Dói comparado com o parto? Dói comparado com uma dor de cabeça latente? O que dói de fato? Eu tenho que ter uma empatia com qualquer ser humano, especialmente os senhores, e eu que trabalhamos com os seres humanos. Porque a empatia é a condição de que mesmo que exista essa barreira epistemológica já referida, eu consiga estabelecer um mínimo de comunicação que garanta que a minha ação seja efetiva. Os romanos diziam atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre. A primeira função na nossa cultura é estabelecer a empatia através do olhar franco. nos últimos anos através de um sorriso, eventualmente de um aperto de mão. No Brasil nós tocamos mais do que na Europa. É um misto da nossa herança portuguesa, indígena e africana que nos torna mais afetivos do que, por exemplo, norte-americanos e alemães. brasileiros com frequência conversam com os outros tirando coisa do ombro, catando fios, não no meu caso, mas catando fios de cabelo dos outros, espanando caspa dos ombros e assim por diante. Nós brasileiros tocamos muito. Isso inclusive causa uma interpretação problemática às vezes no exterior. É comum em outros lugares da Europa onde eu morei ou nos Estados Unidos haver um afastamento maior. Numa grande obra não revista pelo Eça de Queiroz, infelizmente ele morreu sem rever, mas é uma obra extraordinária, talvez a mais conservadora, mas impactante que é As Cidades e as Serras, quando finalmente o trem trazendo o príncipe Jacinto. O Jacinto de volta às suas serras em Portugal e eles entram em território português, o homem da estação diz fazendo um favorzinho e nesse diminutivo ele reconhece ter entrado de novo na sua terra. Nós brasileiros herdamos essa característica do diminutivo. Ela contém muitas coisas da nossa cultura. Por exemplo, espera um pouquinho, pode ser qualquer momento entre agora e a segunda vinda de Jesus. Isso é espera um pouquinho. essa é uma característica nossa. Eu já fiz uma reflexão baseada num linguista, o Richard Morse, eu já apliquei prova no Brasil inteiro e no Brasil inteiro terminado o tempo da prova, eu digo às pessoas entreguem. E todos os alunos brasileiros sem exceção dizem a mesma coisa que os senhores sabem no nosso inconsciente coletivo. Só mais um pouquinho. Significa eu não entregarei. Porém, ao dizer só mais um minutinho, só mais um pouquinho, eu estou negociando através do diminutivo com simpatia e com sorriso. Um alemão, etnia do qual vêm meus antepassados, entregaria. Um francês organizaria um sindicato dizendo que o tempo dado para a prova é insuficiente e que a pessoa precisa rever as questões. Um alemão entregaria, um norte-americano provavelmente entregaria. nós não entregamos, porém, não enfrentamos a autoridade. Espera um pouquinho significa eu vou continuar fazendo a prova. Porém, eu não vou dizer a frase do enfrentamento vem pegar se você for homem. Eu não vou dizer a frase do enfrentamento porque é a hipótese do professor ser homem e vir pegar. Nesse caso, espera um minutinho, é uma negociação que a gente usa sorrindo. Você estacionou em cima da faixa de segurança? Só um pouquinho. Você está atrasado? Eu estou um pouquinho atrasado. O diminutivo é a nossa negociação e nossa afetividade que, num sentido amplo, em 1936, Sérgio Buarque de Holanda chamou de homem cordial. O brasileiro funciona pelo coração cor, cordes. Ele funciona impulsivamente. Homem cordial não quer dizer homem simpático. Homem cordial quer dizer homem que funciona inclusive ao matar no trânsito de forma intempestiva, de forma até agressiva, mas passional. Isso é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda que escreveu o segundo livro Após Casa Grande e Senzalo de 1933 que define um pouco da estrutura de quem havia a ser o brasileiro. Nós negociamos a todo instante, nós trabalhamos com a gestualidade do corpo e uma característica nossa clássica é separar o significante e o significado a fala e a coisa em si. Nós temos quase que uma parede opaca entre mim e o estrangeiro porque a maior parte dos estrangeiros especialmente de áreas como o norte da Europa ou da cultura protestante nos Estados Unidos funde significado e significante ou seja o que eu digo vai acontecer. a fala brasileira é uma fala alegórica e metafórica vamos vou usar agora o erro comum da nossa pátria vamos se ver vamos se ver me liga outra expressão proclítica de próclise muito comum na fala cotidiana me liga eu não tenho seu número mas me liga significa nada absolutamente nada passa lá em casa pra gente sair claro vamos tomar uma cerveja qualquer dia ok porque que eu digo com tanta facilidade e concordo porque não significa nada o nosso atual repórter e antes político e guerrilheiro que é o Gabeira ao estar no exílio na Suécia na volta escreveu o livro que é isso companheiro e narra uma conversa com uma brasileira testemunhada por uma sueca que recém aprendera a língua portuguesa diz o Gabeira passa lá em casa e a colega brasileira respondeu em Estocolmo eu vou ver se dá e a sueca perguntou ela vai passar ele respondeu ela vai ver se dá mas ela vai ou não vai se der ela vai mas se não der ela não vai a sueca sequer conseguia compreender o que significa eu vou ver se dá vejam eu trabalho com cultura norte-americana já escrevi dois livros sobre Estados Unidos já morei no país tenho algum conhecimento dos Estados Unidos algum recebi uma aluna para a Unicamp enviada por um colega dos Estados Unidos que pediu que eu orientasse no início na universidade busquei no aeroporto coisa que raramente os americanos fazem levei até a Unicamp inscrevia numa numa pousada procurei a secretaria fiz tudo porque ela não sabia nada de português e ao final de um dia dedicado a uma estranha ato heróico pelas almas do purgatório ao final de um dia dedicado a uma estranha eu disse a ela uma frase brasileira em inglês eu disse a ela me liga call me e ela me disse pra que a primeira coisa que me vem a cabeça é sua vaca passei o dia dedicado a você não saberei nem dizer your call passei o dia dedicado a você mas a idiotice era minha era eu que não interpretava que para uma norte-americana eu preciso estabelecer se é um appointment se é um date e dependendo da palavra haverá critérios e etiqueta para isso por exemplo horário quem paga e o que pode resultar do encontro no Brasil tudo é me liga que pode terminar em qualquer lugar e geralmente não termina em lugar nenhum porque outra pessoa nunca ligará para aquela era eu que deveria entender a diferença cultural e ser mais empático ao ponto de onde ela falava a história da humanidade é feita através de uma recusa do outro que vai se tornando conscientemente uma antipatia ou uma simples blindagem e uma cegueira diante de todas as pessoas numa obra extraordinária sobre o ensaio geral sobre a cegueira Saramago fala de uma cidade devastada por uma epidemia de cegos transformada mais recentemente em filme no qual vemos o centro de São Paulo tomado de sacos de lixo com pessoas andando sem rumo para lá e para cá essa distopia do Saramago essa não utopia é a descrição do centro de São Paulo até hoje e não tem nada você olha a ficção científica e parece absolutamente plausível zumbis andando pela cidade uma cidade tomada por sacos de lixo bem empatia é um desafio muito grande ela pressupõe em primeiro lugar uma vontade de entender ao outro de tirar um pouco da cegueira sobre o outro e aceitar discutir e incorporar valores que pertençam ao outro dessa relação geral empática tratou Aristóteles no único livro que recebe o nome do seu filho ética nicômaco no qual ele diz que exatamente a ética o comportamento serve para tornar as pessoas educadas para o bom e para o belo e para a harmonia social e a grande ética significa que tem que ser ensinada porque nenhuma criança diz Aristóteles logo na sua introdução sabe o que é ética todo bebê é a ético e se usarmos um termo teológico e não filosófico ele é amoral bebês são máquinas de excretar e de ingerir nenhum bebê jamais pensou não vou chorar essa noite porque minha mãe está muito cansada convém que eu fique em silêncio para não sobrecarregá-la bebês choram regurgitam excretam sem nenhum problema em todos os lugares para que isso termine ele tem que ser submetido a um processo educacional de sensibilização para o outro em alguns casos isso é eficaz e gera adultos educados em outros ineficaz e gera adultos que continuam bebês e continuam excretando eructando e fazendo tudo que querem a todo instante a ética é o exercício de profissionalizar a empatia de forma a torná-la apta a entender o outro mas nós temos um defeito nesse campo nós entendemos a grande ética aristotélica a ética política a ética no topo da pirâmide como a ética que deve ser cobrada nossos políticos são corruptos o Brasil é governado por uma elite de canalhas e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri